Estou aqui na correria para partir para mais um rolé Vamos lá para a Serra do Vulcão, primeira vez que eu vou lá Já vou separar umas mudinhas lá, que eu sempre falo para o pessoal que vai para lá levar umas mudas para plantar lá Porque aquele trecho ali é muito degradado devido às queimas ilegais O pessoal faz pasto lá Então já estou separando as mudinhas também, separando aqui as coisinhas para levar Estou na correria, hoje é terça-feira, a gente ia ontem, mas eu estava ajeitando aqui o telhado do barrapa E acabei indo ontem e hoje, de última hora, terminei e finalizei ali Falei, quer saber, vambora, vamos partir E é isso, tamo junto, até daqui a pouco e vamos que vamos Não se esqueça de se inscrever no canal Aproveita logo aí antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve aí e vamos embora Meu otário, a chance aqui é maricata E já está funcionando, até parece 8h14, chegamos aqui na rua Tem esse posto aqui, vamos embora, começar Só fiquei nadaço a igreja, a igreja ali é referência ali atrás O grafitezinho que o Mano fez Vamos que vamos E agora é esteve nas canelas Bora, Bolsonaro Você vem da igrejinha Logo que passou a igrejinha, você vira a primeira esquerda Sobe ela agora toda a vida Começamos já subida Tem um portãozão aqui E o barzinho do Coroa ali Vamos embora Vem dentro do barraco, sacudomia Mais buguinha Oito e meia Agora começamos mesmo O breu total Nessa lua Muito chão ainda Muita luta 9h17 Chegamos aqui, me falta 5km Continuamos a subida 10h27 Estamos chegando aqui Quase chegando na florestinha Muita luta É de lá que eu vim A tocha da Petrobras Cheguei aqui no Observatório da florestinha Na marcação que tem no mapa Essa cidade, mano Pé começou a dar tilt Pé esquerda Olha a cidade, mano Tá maluco Olha isso Quase 360 graus Vamos ver Estamos a um quilômetro Do ponto final Estamos a uma descansada Tá brabo Bagulho é doido Tá maluco Se os caras sobem Isso aqui correndo Já plantei Já umas 4 mudinhas Pelo caminho Já tem mais algumas aqui E vamos agora Para Para o quilômetro final Olha a situação Mano, esse trecho aqui Sem condições Vamos amassar aqui Porra, esses carros Ficam passando aqui Tá totalmente Obstruído Exatamente Meia-noite e 47 Com os pés Tudo cagado de lama Chegamos Maior visual Na rampa Tá maluco Com esse bagulho Inclinadão Caraca Muito lindo Mano, olha isso Depois de 4 horas De subida Chegamos Olha esse visual Tá maluco Anguzinho sendo feito Curtindo esse visual Nós aqui já temos A barraca Ai, estou esperando A rampa Para dormir Chama no meu Jão Deve ter uma esquentadinha Afinal vem a gente Tomando conta Vamos dormir Agora sim Vamos dormir Tá frio Ai, muito frio Até amanhã Vamos ver o visual Que isso Esse visual Entre maravilhoso Caraca Maluco Dá pra ver nada Ela tá de só ir correndo Sem pular Olha o mar de nuvens Olha o mar de nuvens Olha o que que tá Vem com ele A sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando Arrisco até cantar Pra você Vou ler um corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Só pra te impressionar Parece que quando falha não tô te... Sol saindo Nosso kitzinho de primeiros socorros Remédio pra caganeira Remédio pra vômito Esparatapo Protonete Oxigenada Isso aqui eu fazendo lá A telha lá de cara lá Pingou uma solda aqui Tá doendo Vou botar isso aqui Vou proteger Olha o céu Parecendo azuzinho Tá clareando Tá clareando Ó Tá parecendo as montanhas Já lá embaixo Ó Já tá parecendo a cidade Aqui também Que lindo Ó Caraca Muito show Tentar fazer a missão Levar essa tábua E ir lá pra aquela parte de lama Será que a gente consegue? Quando eu digo agregar o lugar É isso aí Tentar fazer a melhoria Da melhor forma possível Essa parte aqui Vou ver a melhor forma De botar aqui Dá oi amor E aí Aí ó Eu tenho uma pontezinha Vou terminar de acertar aqui Finalmente Aí ó Finalizado Vou passar por aqui Ela deve fechar essa chaiçada Ó Então vamos cuidar Quando a pessoa vai passando Ela vai Vai se moldando nele ó Meu facão Ficou pelo caminho Eu ia dar uma debastada aqui Eu ia dar uma debastada aqui E botar ela mais pro canto Mas foi o que deu O certo era abrir uma vala aqui assim Pra essa água aqui descer Tá vindo ficar fazendo esse buraco aqui Essa porra desses carros Vendo fazendo não sei o que aqui O solzinho tá aparecendo Olha lá no cafezinho O solzinho com maldésia e presunto E nada ainda do visual Só lá que já tá aparecendo Aqui atrásinho Tá me dobrando Escutando Fica brava assim Mas eu tô no lacone E achando o seu jeito de falar Não é por nada Ai eu Às vezes acho até que tô sonhando Volto nem eu tô me belichando Cafézinho Esquecemos o nosso copo É uma parada maneira Compra no pet shop De silicone Silicone ele dobra Fica fininho Levinho Dá pra comer Dá pra beber Isso Tá só o tempo Tá esquentando agora Caraca ó Hoje não vem subindo maneira Caraca lá Olha lá Olha Como é que sobra Deixa o celular gravando Como é que sobe rápido Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Então é isso Olha lá embaixo Dá pra ver os cabelos Olha de novo Retinho Olha Olha A terra é plana Tá vendo Olha aí Retinho Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olha aí o Sarapui O que? Olha aí o Sarapui Aí vai aqui Faz uma cor fevinha Olhar teus olhos De promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito Que te faça rir Que te faça rir O cara é muito mimizento O cara fez um grafitezinho Maneirinho aqui O pessoal fica de mimir Falando Porra Porra da rampa Nem é natural Tá abandonado aqui O cara pelo menos Deu uma vidazinha a rampa Maneirinho O pessoal que reclama Não vem aqui cuidar disso aqui Aí ó Isso aqui tá precisando De um cuidado Vocês que ficam reclamando aí Falando que vai Vamos nos juntar Pra pagar o grafite Vem se juntar aqui Tá vendo isso aqui Isso aqui é erosão Água da chuva Tá abrindo isso aqui Se junta vocês aqui Traz madeira Traz pá Enxada Entendeu? Vamos fazer uma obra Vamos revitalizar Então o bagulho Agora aí Vamos se juntar Para pagar isso aqui Ah vai tomar É O mal que fazer Porra Vem aqui plantar umas árvores Vem Catar um lixo Fala muito Vocês Cara Não entendo Se o pessoal consegue tirar Aquelas fotos Tudo bonitinho Nos campos Caraca Eu tô aqui igual Mendigo Tudo sujo de lama Caraca Por isso que essas fotos Tudo gourmet O pessoal deve Levar uma roupa Só pra trocar Tô aqui Tudo cagado Tudo russo Mas o que importa É o visual E a vibe Hoje eu preciso Tomar um café Ouvindo você Suspirar Me dizendo Que eu sou O causador Da tua insônia Que eu faço Tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso De você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Lá vamos nós Tudo limpinho Sem nenhum papel de bala No chão E eu Carregando a minha cruz Ali vai Mas essa madeira Aqui Pra colocar ali Naquela Lamaçal Todo mundo Passa ali Enfio o pé Na lama Mas ninguém Faz nada Aqui ó Custa alguém Vim aqui Fazer uns degrauzinhos Aqui Eu ia fazer isso Também Mas Sem facão Não dá Só fazer uns degrauzinhos Bota um armadeirinho Ou então Cava uns degrauzinhos Quando você vem no lugar Se você imagina Que poderia ter Alguma coisa ali Mete a mão E faz Se você puder E gente Que vem aqui Sempre Como vê Algum pessoal Vem aqui Vem aqui Várias vezes Então vocês estão Cientes do que o local Tá necessitando Tem uma escadinha Nesse canto ali Nesse cantinho ali Só tá faltando Umas duas armadeirinhas Ali É só botar Um armadeirinho ali Traz a armadeira de casa Eu trouxe Um monte de muda de planta Estou carregando Essa tora aqui Para fortalecer Não sei nem Se eu vou voltar Aqui outra vez Mas não é isso Que importa Entendeu É você pensar Em colaborar com o lugar Pensar no próximo E que essa mensagem Seja propagada Cuidado Cuidado Ontem Aí tá finalizado Foi o que eu pude fazer Então Foi o que deu Cuidem Só tirem Se puderem melhorar Duas horas da tarde Estamos partindo Devagarzinho Mas chega lá Aqui Entrada do céu aberto Mas acesso é restrito Olha por que tem que fazer manejo na trilha Aqui eu não sei se foi feito ou foi natural Mas olha a diferença aqui Como é que a rua tá lisinha E com essas valas no meio Por quê? Porque a água tá vindo E tá chorrendo pra cá Não tá indo reto aqui Aí aqui A rua fica limpinha Aqui é descida de água Tem sempre que fazer esses manejos Para desviar o curso da água Senão vai degradando a rua Só no passinho da tartaruga Espadeira Tem chão ainda pra caramba Tem que descer aqui Dar as voltas lá E descer aqui Essa é a maior dificuldade aqui Olha quantas árvores queimadas Tá vendo? Agora ele foi quebrado O pessoal Detona as árvores também Não é só queimada não Estaca fogo Eles quer acabar É com Fazer essa portada de pasto Desgraçado aí Que fica criando esses boi aí Na Serra de Madureira Em Nova Iguaçu Na Baixada Fluminense A nossa equipe passou ali pelo local E fez essas imagens Que mostram Que o fogo se espalhou E queimou Uma grande parte da mata Na mata Na Serra de Madureira Que fica ali entre o tanque E o bairro de Madureira Olha só o fogo Já consumindo Já devastando Uma grande parte da mata Um incêndio da mata Em Nova Iguaçu Olha aí As imagens aí Mais um incêndio É um incêndio ali Em Nova Iguaçu Um pouco mais aberto A gente vai ver o tamanho Da área Que já foi atingida Por essa queimada Repetindo É uma área Perto de Nova Iguaçu Na Baixada Fluminense Por isso que é difícil, cara Então Tem que plantar, mano Tem que plantar mesmo Fazer mutirão Infelizmente Essa parte aqui Do parque de Nova Iguaçu Parece que nem pertence ao parque Porque não é igual A parte de lá Que você entra É monitorado Lá tem reflorestamento Teve um cara ainda No Facebook lá Que falou Você quer moleza Plantar árvore Que é moleza na trilha Se a área tá assim É porque é pra tá assim Claro que não, mano Tá vendo esses morros assim Tudo só no capim Isso aí era pra tá tudo floresta Tá vendo Os trechinhos de floresta Era pra tá isso tudo Aqui era pra tá assim Igual esses trechos de floresta Mas é porque nem eu derrubo as árvores Taca fogo Igual a gente viu ali atrás Algumas árvores ainda persiste Resiste, né Mas Essa parte aqui Desse mirante aqui Dá pra ver O baía de Guanabara todo Olha O baía de Guanabara Assim é mole ter boi, né Já gorboi aí No meio da floresta Pra ficar só enchendo o rabo Depois Vende um boi desse aí Pra uma prata Assim é mole 4h55 Chegamos aqui na Árvore deitada Vai ser o nome dela agora Enquanto ainda tem que descer Passa por aqui Vem aqui Aí vem aqui 4h da tarde Estamos aqui de frente Pra Pedra da Contenda Dá pra você acessar por aqui também Ou indo pelo Parque Natural De Nova Iborçã Ui Ué Cuidado Uma mini fontezinha aqui Só pra Um levante Alacavari Quartes de cabelo, hein Hum Um franjão Tá, né Pagar o campezinho 4h41 Chegamos aqui na Na placa Onde faltava 5 quilômetros Pra chegar lá Estamos quase Quase Aí é mole Qualquer lugar Que você vá Não jogue lixo no chão Carregue até a lixeira Mais próxima É arara É uma arara Vai botar um balancinho aí Confia Confia nessa armadeirinha aí Ia ficar show o balanço aqui Tá pouco Aí Saiu um reflorestamento aqui Mas é muito difícil O sol é muito seco Algumas mudas aqui Não tão me engano não Tinha algumas caídas ali Eu dei uma acertada Plantei mais umas duas ali Aí tem um reflorestamento aqui Tem outra ali Tem outra ali Essa área é muito devastada Caraca Só vimos isso tudo É muita coisa É chão daqui até lá Ó Aí Com isso aqui Que isso aqui mais sofre Aí como é que as arvorezinhas Existe Agora sim 5h40 Finalizamos Os olhos já vistos E acabou Agora Agora vir lá Para terminar a rodoviária João do Iguaçu Pegar a condução Para casa E descansar Almoçar né A gente não almoçou ainda Vamos almoçar Só tomando café É isso aí E não se esqueça E se inscrever no canal E deixar aquele like É isso aí Tamo junto E vamos que vamos Tanta gente Mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade sopre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha Bora Bolsonaro Se existe amor Esquece a vaidade É verdade É verdade